Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, eu me chamo Frislaine Soares de Carvalho, sou graduanda do oitavo período de fisioterapia no Centro Universitário Estácio do Recife, aqui em Pernambuco, e realizei esse trabalho de resumo expandido junto com as graduandas Roberta Marques da Silva, Ana Caroline Souza da Silva e o nosso orientador Alexandre Lima Castelo Branco, tendo como tema a eficácia do exercício aquático-terapêutico na dor mombatrônica. Irei começar abordando sobre a dor mombatrônica, que é um distúrbio comum e multifatorial, sendo a principal causa de incapacidade, pois tem um impacto na qualidade de vida e na saúde de um indivíduo. Por isso, tem até 84% de prevalência dos casos, gerando impacto direto e significativo em diversos aspectos da vida humana, incluindo a saúde, o bem-estar pessoal, a vida social e a qualidade de vida. E manifesta-se de forma crônica em cerca de 20 a 25% da população, com mais de 65 anos de idade, sendo a principal causa de incapacidade tanto em países desenvolvidos, como também em países que ainda estão em desenvolvimento. Além de ser um grave problema social e econômico, devido aos elevados custos de gastos com a saúde. A dor mombar é um espreto de distúrbios patológicos, incluindo dor nas costas, mas podem ter diversas causas, como lesões musculares, má postura, fraturas, desculpidos, artrite e divide-se em diversas áreas. Com isso, a hidroterapia surgiu e tem uma abordagem terapêutica promissora e, nos últimos anos, tem se disseminado amplamente, abrangendo diversas áreas de reabilitação. Os exercícios aquáticos realizados na água têm uma grande variedade, como exercícios de coordenação e estabilização do complexo lombopélvico quadril, reduzindo a carga axial na coluna e fornece maior resistência ao movimento, em comparação com exercícios na terra. Além disso, o ambiente aquático é considerado seguro, mesmo na fase aguda, e consegue reduzir os níveis da cinesioterapia, que é o medo que o paciente tem de se movimentar. E aí, o papel da fisioterapia vem sendo de extrema importância nessa evolução, porque consegue fornecer ao paciente uma maior segurança em realizar exercícios, reduz a quantidade de dor e também favorece uma melhor qualidade de vida ao paciente. O ambiente aquático possui propriedades únicas, como flutuabilidade, turbulência, pressão hidrostática e resistência, que podem ser aproveitadas para proporcionar benefícios na reabilitação durante esse tratamento. E assim surgiram os objetivos desse trabalho, que é investigar a eficácia das abordagens de tratamentos através do exercício aquático na dor lomba crônica. O entendimento desse tema para a prática clínica é de suma importância, para que haja um melhor manejo dessa condição de saúde, e assim impactando positivamente nos cuidados, qualidade de vida e funcionalidade durante as atividades de vida diária desses pacientes. Indo para os métodos, trata-se de uma revisão integrativa, com a definição do tema, busca e análise de dados, no período de 10 de outubro de 2023 a 23 de outubro de 2023. As bases de dados foram de forma online, que foi a PubMed, e a BBS, que é a Biblioteca Virtual de Saúde, e utilizando também palavras-chave no DEX, que é o Descritores de Ciências da Saúde. Os critérios de inclusão foram cinco artigos selecionados na língua inglesa e portuguesa, publicados entre os anos de 2016 a 2023. Os critérios de exclusão foram estudos que não se alinharam com o tema proposto. Os resultados e discussões tratam-se de cinco artigos de tipo ensaio clínico randomizado, e nos estudos a seguir, algumas ferramentas de avaliação foram utilizadas para medir a capacidade funcional dos indivíduos, tanto após e antes também das intervenções. Essas ferramentas incluíram escalas de avaliação de dor, de imobilidade, teste de equilíbrio, avaliação de resistência muscular e medidas de imobilidade. E aí, tendo como objetivo principal, devolver a funcionalidade e aliviar o quadro lágico desses pacientes. O primeiro estudo foi realizado em 2017, e teve como tema a efetividade da cinesioterapia no solo, comparado à cinesioterapia em ambiente aquático, no desempenho físico e funcional de pacientes com dor romba crônica. A comparação foi feita entre a cinesioterapia no solo e na água para dor romba crônica, e mostrou que ambos os tipos de exercícios são eficazes para a redução da dor, melhor a capacidade funcional e a saúde no modo geral. Daí, a recomendação é feita que o paciente deve realizar primeiro as condutas dentro da água, em ambiente aquático, e assim depois ir progredindo para o ambiente solo, comprovando também a redução da dor e a melhora da função física. O segundo estudo foi realizado em 2019, e tem como programa comunitário de fisioterapia aquática de 4 semanas, com Aixi ou Beta e Ragaz, e melhora a incapacidade e a resistência muscular do tronco em adultos com dor romba crônica. O Aixi e o Beta e Ragaz melhoram a capacidade e a resistência muscular central, o Aixi melhora o equilíbrio em pé, em apoio onipodal, e o Beta e Ragaz vem reduzindo aí o quadro ágico desses pacientes. O terceiro estudo, também realizado em 2019, teve como eficácia da corrida adicional em águas profundas para incapacidade, intensidade da dor romba e capacidade funcional em pacientes com dor romba crônica. E a Aixi teve a adição de exercícios aeróbicos em águas profundas, mostrando que é eficaz a curto prazo na redução da dor, mas sem melhora da capacidade funcional. O quarto, que foi realizado em 2021, vem comprovando a comparação dos exercícios aquáticos de alta ou não alta intensidade sobre o estado funcional, resistência muscular e desempenho desses pacientes com dor romba crônica. E esses exercícios de corrida em águas profundas melhoram a resistência e desempenho muscular lombar e destaca também a importância da intensidade. O quinto estudo foi realizado atualmente, agora em 2022, e mostra a eficácia do exercício aquático terapêutico versus a mobilidade de fisioterapia para pacientes com dor romba crônica. A conclusão desse trabalho foi que, com base nos estudos analisados, o estudo aquático, o exercício aquático terapêutico, mostrou ser eficaz no tratamento da dor lombar, especialmente na redução da dor, na melhora do equilíbrio, no fortalecimento muscular também, e auxilia ao ganho de amplitude de movimento, aumenta a capacidade funcional desses pacientes. Então, todos esses itens são de extrema importância para esse progresso desse paciente durante o tratamento. No entanto, a avaliação dos resultados devido à duração, à intensidade e diferentes abordagens utilizadas destacam a necessidade de pesquisas adicionais para que possa validar a eficácia dessas intervenções. Além disso, algumas foram encontradas, assim, limitações, sabe, de baixo número de estudos sobre a eficácia e enfraquecendo, assim, as análises desses estudos. Aqui foram as nossas referências e é isso. Obrigada.